E o Ministério da Saúde liberou 66 milhões de reais para estados e municípios fortalecerem o serviço de verificação de óbito nesse período de pandemia, especialmente para esclarecer mortes suspeitas de covid-19. Os serviços de verificação de óbito são os responsáveis por investigar e esclarecer a causa da morte de uma pessoa. Os dados também ajudam em estudos epidemiológicos, na formulação de políticas públicas de saúde e no controle sanitário. Os 66 milhões de reais liberados pelo Ministério da Saúde serão utilizados na realização de necrópsias em corpos sem causa da morte definida e com suspeita de covid-19. A verba será direcionada às 43 unidades do serviço de verificação de óbitos. Na medida em que eu crio uma qualificação sobre a mortalidade, a causa da morte, eu vou entender cada vez mais aqueles casos que estavam sem diagnóstico, aqueles casos que foram a óbito e que não tem a confirmação se foi por covid ou não. E dessa forma a gente vai consolidando os dados do país, no caso especificamente da mortalidade, no caso por covid.